O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, pode ser sacado em diferentes situações. Uma delas é em caso de doença grave ou necessidade de próteses. Saiba mais na reportagem. De acordo com a legislação em vigor, a conta do FGTS pode ser movimentada quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes for acometido por câncer, for portador do vírus HIV ou estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Também dão direito ao saque cardiopatia grave, cegueira, alienação mental, contaminação por radiação, doença de Parkinson, espondiloartrose enquilosante, estado avançado da doença de Pagê, que afeta os ossos, ranceníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. O trabalhador com deficiência também pode utilizar o FGTS para comprar órtese ou prótese. No entanto, para ter acesso a esse benefício, a pessoa tem que estar impedida de atuar de forma plena no mercado de trabalho por pelo menos dois anos. A pessoa com deficiência deverá comprovar sua condição, através de laudo médico que especifique a espécie e o grau de deficiência, bem como indique a necessidade da órtese ou prótese. Para a doença grave, o valor do saque será o valor total que o trabalhador possua como saldo. Para o caso de pessoa com deficiência, por outro lado, o valor do saque será limitado ao valor da órtese ou prótese. A relação de documentos necessários e formulários para download e preenchimento estão no site fgts.gov.br. A movimentação da conta deve ser solicitada em uma agência da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do FGTS para tablet ou celular. Se o pedido for negado, é possível entrar com o recurso administrativo junto ao banco em até 30 dias da emissão do laudo pela perícia médica. Caso ainda não concorde com o indeferimento, o solicitante pode acionar a justiça. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica gratuita àqueles que não possuam condições de pagar por um advogado. Assim, caso o requerimento tenha sido indeferido, o trabalhador ou seu dependente pode procurar a unidade mais próxima da Defensoria Pública para que seja realizada a análise do seu caso e, sendo o caso após a análise do defensor ou defensora, eventualmente ajuizar a ação. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica gratuita à unidade mais próxima da defensoria.